Tô louco, velho, tá parecendo eu não roubei esse troço aqui. Vixe, calma, Ronaldo. Seja um bom... Não, não, calma. Mãe, sai fora! Sai, bicho louco. Já era, Ronaldo. Deixa. Olha, o pênis dele tá ereto, Álvaro. Sai, Ronaldo. Seja um bom garoto, você não é um cachorro. Não posso te ajudar. Eu quero que você se reproduza. Doua o mundo, pô. Toma a minha. Mano, reprodução de iguana é muito chata, na moral. Vai logo. Aqui está uma iguana. Uma iguana que está tentando sendo estrupada. Doa constrictor e reproduções de iguana. Oxe, oxe, oxe. Não, mas... Opa. Ronaldo, Ronaldo. Ah, garanhão. Isso é muito broxa. Vem cá, hein? Ah, eu tô gostando. Tá bom.